Salve salve rapaziada, Carlos PC Gamer na área pra mais um vídeo galera e hoje mais uma gameplay, mais uma simulação pra vocês Caxias do Sul e Aymoré, é isso aí, campeonato gaúcho aqui no canal Carlos PC Gamer né galera Então já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos pra fortalecer, beleza? Tamo junto, vamos que vamos, fica aí com a gameplay galera Mas vocês estão esperando o que desse jogo? Boa tarde Cleber, boa tarde a todos, a verdade é que não dá pra você ficar qualificando muita coisa A gente pode qualificar os jogadores que a gente vai ter um grande clássico Tá em jogo, bola em jogo pra você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo Lançamento foi feito, bateu pro gol, chuta pra fora E ele bateu bem Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar Perdeu a bola E agora o juiz tá marcando e parando o jogo, houve falta O juiz marcou a falta, ele cartou amarelo, o juiz não, ele não, não Não só Não, só a bola foi boa a bola foi boa olha que boa bola chegou perigosamente não é à toa não que a torcida fica em pé cada vez que ele pega como pegou agora e parte e ginga e traz para dentro mete o pé direito na bola com precisão bola para o fundo do gol aquela preocupação vira alegria e comemoração recupera a bola essa é sempre uma solução jogar pelo alto o louco pensa pensa estica a bola o show do intervalo já está em campo agora depois do encerramento do primeiro tempo assim foi a primeira etapa 1 a 0 bola em jogo para você ligado na globo começa o segundo tempo vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa né limpou dá até para riscar o chute sobrou para o chute e acabou com a história do ataque ele bota na frente manda a bola para longe faz a bola esticada faz o passe mais longo e foi bom o passe olha que boa pro gol aí o bandeira marcou o impedimento eu acho que é uma campanha dos assistentes contra narrador agora cuidado com o contra-ataque e aqui o jogo está encerrado o o o o o